Eu subo a essa tribuna para me reportar ao ato que nós tivemos nesse final de semana, nesse domingo, junto ao presidente Lula, na cidade de Monteiro. Está de V. Exª, Sr. Cássio Cunha Lima, a bela Paraíba, aliás, fiquei muito honrada de visitar vosso estado e quero dizer que gostei muito da Paraíba, do calor, da população, o encanto que as pessoas têm. Fiquei muito feliz de estar lá, mas mais feliz ainda por presenciar um momento tão importante para a história brasileira. Ver o povo, ver a gratidão, senador Elmano, o reconhecimento, a alegria do povo fazer em relação ao presidente Lula. O povo sabia ali quem se lembrou dele e quem fez por ele. Então, eram cerca de 50 mil pessoas, Lula, Dilma, o governador Ricardo Coutinho, no meio do povo, eu diria assim, embolados, misturados, suados, mas muito festejados, beijados, abraçados pela população. Impressionante o carinho. Eu não me perdoaria se eu não tivesse ido lá para ver esse momento. Estava também no meio do povo, vendo exatamente como as pessoas se manifestavam ali. Gente de todos os lugares, gente da Paraíba, mas gente também do Ceará, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, pessoas que vieram espontaneamente para festejar Lula. Eu nunca vi nenhuma figura pública como Lula, a interação que o presidente Lula tem com a população. É uma coisa química, sim, mas é sobretudo resultado de um reconhecimento que o povo tem, da certeza que o povo tem de estar festejando um homem que fez por quem mais precisava, que olhou o invisível. Era isso que eu ouvia. As pessoas diziam assim, nós somos pobres, nunca ninguém olhou para nós. O Lula olhou. Que deu voz a quem estava silenciado, que deu vez a quem nunca teve, senador Elmano. E era esse o relato que nós recebíamos daquela população, dizendo que por muitos e muitos anos a promessa de fazer a transposição do Rio São Francisco ficou no papel e com o Lula Lula saiu do papel. Eu imagino aqui, senador Elmano, na festa que eu participei, o contraste que foi a visita do Michel Temer com a visita do Lula. A do Michel não participei, obviamente, mas eu vi as fotos, ele sozinho, na frente do canal, ou então com o establishment que foi com ele, numa cerimônia fechada, numa cerimônia amorfa, sem vida, sem alegria, tentando lá dizer que ele tinha sido responsável pela entrega daquela obra, como está agora correndo nos meios de comunicação a propaganda, sem vergonha do governo, dizendo que foi ele o responsável por entregar a obra de transposição de São Francisco. Uma obra como aquela demora anos para ser feita, demorou anos para sair do papel. Imagina para ser feita, para ser feita foi mais rápido, porque teve a decisão política de um homem que tinha compromisso com o povo pobre desse país e que sempre passou sede. E o Temer foi lá para ter um fato positivo do seu governo ilegítimo e foi incapaz de reconhecer que aquela obra tinha tido o esforço do presidente Lula e da presidenta Dilma. Disse ele que aquela obra era sem paternidade nem maternidade, posto que foi feita com dinheiro do povo. Qual obra pública não é feita com dinheiro do povo? Qual governante não faz obra com dinheiro do povo? Agora, todas as obras feitas têm algo fundamental da política, que é a determinação e a vontade de fazer. E a determinação e a vontade de fazer são inerentes, inerentes à gestão pública, inerentes à gestão política. Portanto, o presidente Lula teve isso, teve a vontade de fazer. Lula, como muitos brasileiros, veio de uma terra seca. Seca não apenas de água, árida em educação, em saúde, seca de empregos, de oportunidades, uma terra que não dava nada para a legião de pobres que habitavam. Seca de vida, uma terra dura, na qual as árvores dos sonhos e das esperanças sucumbiam de fome e de sede. Como estrangeiros em sua própria terra, essa legião de deserdados apenas sobrevivia, como desse e como Deus quisesse, em meio à indiferença do Estado e das velhas e novas oligarquias. As vidas secas eram regadas somente por lágrimas, senadores. Poucos superavam aquilo que Gandhi denominava a pior forma de violência, que é a pobreza. Não a pobreza digna, que dá apenas o suficiente, mas a miséria que massacra a dimensão humana com toneladas de necessidades insatisfeitas, a miséria que animaliza e mata, a miséria que desidrata corações. Lula foi um desses poucos. Superou seca, miséria, ditadura, preconceitos e ódio de classe. Devia ter morrido antes dos cinco anos, mas sobreviveu. Devia ter ficado quieto durante a ditadura militar, mas se converteu no principal líder contra a opressão e pela democracia. Não devia ter se candidatado, mas se candidatou quantas vezes foi necessário. Candidato não devia ter sido eleito, mas foi. Eleito tinha de ter fracassado, mas fez o melhor governo da história desse país. E fez o melhor governo da história não porque vislumbrou estratégias complexas, fez o melhor governo da história porque realizou algo simples, governou para todos, incluiu os pobres no orçamento, fez dele solução para os históricos problemas econômicos do Brasil. Claro, como água, límpido e cristalino. Tirou 32 milhões de brasileiros e brasileiras da miséria. Colocou 42 milhões de cidadãos e cidadãs... Senadora Gleice, eu vou naturalmente conceder o tempo para V. Exª concluir o seu pronunciamento. Eu já lhe concedi mais quatro minutos, além dos cinco regimentais previstos. Mas não quero, obviamente, impedir a sua fala. Apenas encareço que em dois minutos possa concluir o seu pronunciamento, que representará mais do que o dobro do tempo regimental. Dois minutos para a conclusão do seu pronunciamento. Senador Castro, é rápido, mas eu acho que é importantíssimo ter esse registro aqui. Gerou, junto com Dilma, 23 milhões de novos empregos com carteira assinada. Pôs comida no prato dos famintos com o Bolsa Família. Levou luz a quem vivia na escuridão com luz para todos. Levou educação a quem tinha sede de conhecimento com as cotas, o ProUni, a multiplicação das escolas técnicas e das universidades. Junto com Dilma, levou a saúde aos doentes com mais médicos e o fortalecimento do Sul. E também levou a água para o sertão com a transposição do Velho Chico. Uma das maiores obras da engenharia nacional. Sonho concebido em meados do século XIX. Mas que só saiu do papel por decisão de Lula e empenho pessoal dele e de Dilma. Não adianta outros falarem ao contrário. O povo de lá reconhece isso. A grande derrevolução de Lula foi ter regado os corações e as mentes do povo com dignidade e esperança. Em Monteiro, Paraíba, cidade em que o Velho Chico chegou pela primeira vez, Lula esteve presente com uma nova esperança. Esteve nas mãos calejadas dos agricultores que poderão plantar, no vinco dos rostos dos que lutam sem cansaço, no olhar confiante e corajoso das mães que querem um futuro melhor para os seus filhos. O mesmo olhar de Dona Marisa. Em Monteiro, Paraíba, as águas de março fecham o verão árido e destrutivo do golpe. Águas de Lula é promessa de vida em nossos corações. E os outros? Os outros políticos de ontem criticaram, desfizeram, contestaram, se opuseram e, depois de feita a obra, foram lá querer aparecer. Há o povo, mas o povo pode enganá-lo, mas sempre será por pouco tempo. Foi o que vinha em Monteiro. Um povo consciente do que aconteceu. Um povo com Lula. Apesar de toda a campanha que se fez contra esse homem, esse povo sabe que quem fez por ele, quem fez pelo mais, que os mais precisavam, foi Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso festejado, por isso uma festa popular imensa, linda, festejando as águas de transposição do velho Chico. Viva a democracia brasileira, viva o povo brasileiro que reconhece quem faz por ele. Muito obrigada, senhor presidente.